Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal. Hoje nós falaremos exclusivamente sobre ligas. Novamente sobre licenciamentos, mas sobre ligas dessa vez pessoal. Exclusivamente ligas. Falaremos sobre a possibilidade que já está 99% confirmado a segunda divisão do campeonato brasileiro. A série B no PES 2020 também. Temos uma nova licença da UEFA que foi confirmado chegar também para os consoles. Então fica ligado no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba todas as novidades que eu tenho pra trazer pra vocês. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal pra não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho pra trazer pra vocês aqui pra frente. Beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho em um aviso que eu tenho pra você. A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição. Bom pessoal, primeiramente antes de falar sobre a bomba dessa semana que é a série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o que rolou no último final de semana da PES League. Teve algumas coisas que eu não mostrei pra vocês. Como tem gente que só acompanha o canal de informações eu vou sim dar uma destacada, beleza? Porque vocês estão vendo na tela uma espécie de calendário falando todas as programações que a Konami tem para esse mês. Primeiramente pessoal, pra começar o gráfico mostra que entre os dias 21 e 24 de agosto durante a Gamescom que estará rolando lá na Alemanha haverá uma apresentação pública no evento com ações dos novos parceiros e também o grande anúncio relacionado ao UEFA. Como todos nós sabemos né pessoal, o UEFA Champions League ainda por esse ano é do FIFA pelos próximos 3 anos e isso é confirmado. Entretanto as licenças das competições de seleções nacionais da UEFA pessoal, pode sim ter caído nas mãos da Konami. Porque como vocês sabem, essas licenças de clubes e seleções são um pacote separado. Então não pertencem a EA Sports por exemplo, como é a Eurocopa, a Nationals League que é a Liga das Nações. Então qualquer uma dessas ligas também podem chegar no PES 2020 quem sabe. No outro trecho da imagem também pessoal está em uma viagem ao Japão, onde a mídia e influencer digital serão sim reunidos em Tóquio para que o novo MyClub seja mostrado pela primeira vez. Então galera, como vocês sabem, pra quem tinha esperança de ver o MyClub do PES 2020, ainda em julho não acontecerá. Também não parece pessoal que haverá o tão aguardado anúncio da licença da J-League que é uma coisa que é muito pedida pela comunidade. Isso não é claro haveria alguma pista disso já num evento que rolará lá no Japão. Eles simplesmente só especularam que falarão sobre o novo MyClub que estará presente no PES 2020 e promete sim ter muitas novidades bombásticas. Então é isso pessoal, essas foram as coisas, o cronograma da Konami para o mês de agosto. E agora vamos falar sobre o tão esperado Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiramente pessoal, vou mostrar pra vocês uma imagem que foi vazada lá da PES League, que parece ser oficial. Não foi confirmada porque foi vazada, porém são de muitas fontes muito confiáveis. Primeiramente eu vou citar o que ele diz aqui no site e depois vou dar a minha opinião, beleza? Bom, depois de tantos clubes a Série B confirmarem que estão em negociações com a Konami, já era meio que esperado né pessoal, que a segunda divisão viesse no PES 2020. Mas pessoal, agora podemos dizer com 100% de certeza que a Série B do Campeonato Brasileiro estará sim presente no jogo. Como podemos ver nessa imagem vazada acima né pessoal, que vocês estão vendo na tela, aparece sim que a descrição que confirma a presença da segunda divisão brasileira no game. E além dessa imagem pessoal, também foram cruzadas outras informações com algumas fontes e pode sim dizer pra vocês que com certeza a informação é verdadeira. Isso está sendo dito no último trecho né, que está sendo escrito, reintroduzindo a segunda divisão da Itália e também da Espanha com adição do Campeonato Brasileiro também. Ou seja, ele confirma que terá a segunda divisão da Itália, da Espanha e também do Campeonato Brasileiro. A única coisa que não tem como garantir né pessoal, é que se essa liga será 100% licenciada, principalmente no que se refere aos jogadores. Como era nessa Série A por exemplo. Porque como todos nós sabemos né pessoal, o tamanho da dificuldade de deslicenciar os jogadores brasileiros pela falta de organização que tem aqui no nosso futebol. O André Blonzoni sim, que é o gerente de PES nas Américas, realmente se superou nessa. E só podemos agradecer por essa grande conquista e esse grande licenciamento para o nosso país. E outras coisas também que demonstram isso pessoal, foram coisas que saíram nesses últimos dias que eu também vou trazer para vocês. Porque ainda tem gente que pode ficar com o pé atrás e falar, vai que essa imagem seja fake, vai que não seja realmente oficial, vai que todos nós estejamos viajando e sonhando muito alto. Bom pessoal, quem não sabe também no Twitter, nesses últimos dias, alguns times também que jogam na segunda divisão do Campeonato Brasileiro confirmaram sim que estarão presentes no PES 2020. Como vocês estão vendo na tela pessoal, mais um clube da Série B do Brasil que foi confirmado estar presente no PES 2020. É sim o Brasil de Pelotas. Ele diz o seguinte pessoal, é sempre importante dar visibilidade para o clube. A gente se juntou, os clubes da Série B, fizemos um contrato único com todos os clubes, comentou o gerente executivo do Brasil. Bom pessoal, isso é muito interessante, muito legal, porque ele confirma que todas as equipes do Campeonato Brasileiro Série B se juntaram e fizeram um contrato único. Onde daria presente sim, e daria confirmado todas as equipes do Campeonato Brasileiro Série B. Todas as 20 equipes estarão se marcando presença. Nós não sabemos se será com todos os seus jogadores, 100% dos jogadores licenciados. Mas acredito sim que terá 80% ou 90% deles pelo menos. E se você também não acredita, tem outra imagem pessoal que foi sim em resposta ao clube Esporte Recife. Onde um fã, Luan, comentou, vai ter o Leão no PES 2020, ou no PES Brasil. E ele diz o seguinte, vamos sim Luan. Ele só responde isso. E sim, como vocês podem perceber também, é o clube oficial sim, é o Twitter oficial da equipe. E ele sim confirma sua presença no PES 2020. E isso é muito, muito interessante pessoal. E outra equipe que também foi confirmada, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela. É a Ponte Preta, que é outra equipe que também joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A pergunta foi a seguinte, abre aspas, Bom dia, a Ponte também assinou com a Konami para Viro no jogo PES 2020? E o tweet, sei lá, o Facebook da equipe da Ponte Preta respondeu, opa, sim e reticências. Aê, melhor notícia de julho. Ou seja, provavelmente foi um torcedor da Ponte Preta que foi lá e perguntou para eles. São muitas equipes que até então foram confirmadas, pessoal. E temos sim a informação oficial de quais equipes que foram confirmadas e que assinaram os contratos até agora. E totalizando 8 equipes da série B, pessoal, do Brasileiro, que são confirmadas. Entre essas equipes temos o Esporte Recife, a equipe do São Bento, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Brasil de Pelotas, Oeste e Paraná. Lembrando, pessoal, que essas equipes foram anunciadas até o momento. Lembrando que daqui para frente mais equipes também serão anunciadas. Fora isso, pessoal, fora essas equipes também, outra equipe que foi anunciada é a equipe do Guarani. Que após receber uma pergunta de um outro fã chamado Vini, ele perguntou, o Guarani vai estar no PES Brasil, que é o PES 2020? E o próprio Twitter oficial da equipe do Guarani respondeu o seguinte, bugre confirmado no PES Brasil, no PES 2020? Muito interessante, pessoal. Já temos um total de 9 equipes que já foram confirmadíssimas. Mas é claro que ainda estão equipes que ainda estão em negociações com a Konami, que ainda não assinaram o contrato, por exemplo. E outras equipes que já foram confirmadas, porém, não foram divulgadas ainda. Como era o caso do Guarani, que após ser perguntado por um fã, eles confirmaram sim a sua presença no game. Ou seja, pessoal, já estamos basicamente com 100% de certeza, eu diria para vocês que 99, que teremos sim a Série B completa no PES 2020. Como vocês estão vendo, ainda tem também mais um tweet do Renan Galvani. Ele diz, Série B do Brasileirão, conforme o dirigente Rubro Negro, o acordo com a empresa japonesa Konami foi firmado há cerca de um mês. Ele ainda não sabe se o uniforme do Brasil de Pelotas, assim como o estádio Bento Freitas, estará disponível no jogo. Obviamente, o uniforme estará, como todas as outras equipes possuem os seus uniformes, mas o estádio seria bem legal ter o estádio Bento Freitas. Eu não sei se a Konami faria muita questão de incluir muitos estádios da Série B pela falta de recursos que ele possui, né, pessoal? Pela falta também de estrutura, vamos dizer assim. Mas seria bem legal, aumentaria ainda mais o cartel, principalmente aqui para nós brasileiros, ter os estádios também da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Imaginem vocês jogarem uma Master League com todos os estádios da Série B presentes. Cara, eu acharia sensacional. E outro tweet, pessoal, que também saiu, que só que dessa vez é por parte da equipe do esporte, como vocês estão vendo aí na tela. A Ilha do Retiro está basicamente confirmada pelo diretor marketing do esporte. O que ele diz? Ele diz o seguinte, pessoal. O Rafael Soares diz o seguinte, vamos tentar colocar a Ilha do Retiro no primeiro patch de atualização. Já está em pauta isso. Vai dar certo. Que é quanto ao pé, somente ele respondeu a um fã que também perguntou quanto a isso. E ele diz sim que vamos tentar sim colocar a Ilha do Retiro, que é o grande estádio da equipe do esporte, já no primeiro patch de atualização. Ou seja, na primeira DLC. DLC 1.0, muito possivelmente, já contará com a Ilha do Retiro também. Que é o grande estádio da equipe do esporte Recife. Velho, isso é muito legal ver essa interação e essa vontade dos próprios gerentes, presidentes das equipes e marcar presença dentro do game. Mano, eu curti pra caramba tudo isso que vem sendo especulado. E outra coisa, pessoal, que o gerente executivo do Brasil de Pelotas disse foi que os contratos sim foram assinados. Todos os clubes da Série B fizeram um acordo padrão com os mesmos valores. Então sim, ele diz, pessoal, que todas as equipes do Campeonato Brasileiro Série B confirmaram sim a sua presença. E que sim, todas as equipes assinaram o contrato para estar presente no game. Todas as equipes, as 20 equipes receberão o mesmo valor para estar presente no PES 2020. Então isso é muito legal. Dá pra ver que saiu a confirmação do próprio gerente executivo da equipe do Brasil de Pelotas. Que é uma equipe que atualmente joga a Série B. E sim, ele confirmou em entrevista, em nota oficial, que sim, a sua equipe, não só a sua equipe, mas também as outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro também estarão presentes no PES. Aqui a fonte que eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição também. Que ele também diz quanto aos jogadores do Campeonato Brasileiro, pessoal, que ele diz o seguinte. Os atletas já assinaram os documentos. Eles, que é a Konami, elencaram os jogadores do plantel que queriam. Não sei quantos são, mas é um número significativo. Esclarece o executivo Chavante. Como vocês puderam entender, ele disse que não terá todos os 30 jogadores de cada equipe, por exemplo, ou 40. Eles simplesmente escolheram os jogadores que eles queriam de cada equipe. E cada jogador assinou o contrato. Ou seja, tem jogador que ficará de fora. Acredito que os 20 principais, ou 25 principais de cada equipe do Campeonato Brasileiro Série B, estarão sim presentes em suas respectivas equipes. Eu acho que não terão todos os jogadores, porque seria bem caro. Então a Konami optou por, ao invés de licenciar todos os jogadores, eles elencaram sim, escolheram os principais e deram o contrato para eles assinarem para estar presente no jogo. Então parece sim que pelo menos as 20 equipes da Série B terão os seus jogadores, porém não todos. Alguns jogadores serão retirados ou não serão nem colocados, se é que vocês me entendem. Isso é bem legal, né pessoal, porque já é basicamente a confirmação, né pessoal, de que sim, a Série B do Campeonato Brasileiro está confirmada, estar presente no PES 2020. Isso é muito, muito bacana para nós brasileiros, porque eu tenho certeza que é uma excelente notícia para nós, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas de outros países não utilizarão esse campeonato. Porém, ganham muitos pontos com nós, porque a EA Sports não tem nem sequer a Série A, quem dirá a Série B, né pessoal? E agora a Konami traz essa grande novidade para nós brasileiros, então sim, podemos dar como certo a presença da segunda divisão do PES 2020. É claro que terá a Liga da Segunda Divisão, provavelmente sim, terá licenciada a Campeonato Brasileiro Série B, assim como é a Série A por essa parceria que eles possuem com a CBF. Então sim, terá tudo licenciado, terá provavelmente o troféu da Série B, terá a bola, terá os estados, quem sabe, se não for sonhar muito. Então sim, isso é muito legal, muito interessante, ainda mais se vocês puderem jogar a Master League com o tal do rebaixamento, velho. Isso pra mim é essencial, vai acrescentar demais não só o modo, mas também como o jogo no geral. Mano, se eu estava com o hype zerado para o PES 2020, simplesmente ele subiu lá nas alturas, cara. Estou muito ansioso por esse game, estou muito ansioso por receber esse game. E assim que eu receber, pessoal, provavelmente vai ter série no canal da Master League, porque a Master League está sensacional. E eu espero que vocês estejam ansiosos, assim como eu também, para receber esse grande game e acompanhar tudo aqui no canal. Lembrando, já deixa o seu like e também se inscreve no canal, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando para você também que não me segue no meu canal secundário, vai lá e faça sua inscrição, porque vai ter muito conteúdo, muito interessante para você. Em breve eu começo os trabalhos lá também. Então já se inscreve, ativa o sininho também e se inscreve aqui no meu canal principal também, beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho